oi bom dia vocês mais um dia mais um dia a dia trabalhar ontem eu fiz um bocado de coisa vocês não tem ideia eu vou mostrar para vocês desde o vídeo passado né no vídeo passado eu mostrei o que tinha hoje eu vou mostrar de novo para vocês verem a diferença que está aqui olha só telhado comprido agora na varanda e estamos fazendo uma mesa eu comecei a fazer trabalhei ontem aqui até de noitão depois eu parei arrumar e filmar de noite a mesinha telhado aí as essas portas aqui ó eu tirei daquele bunker lembra do bunker de fuga eu ia gravar com vocês lá para mostrar mas aí tava com pressa eu não gravei desmontei tudo agora não tem mais mais bancai de fogo já era antes nada demais não tava do mesmo jeito que eu deixei da última vez que eu gravei só com mais teia de aranha ó porta lá tem outra de duas metades da porta eu cortei no meio na época para mim conseguir passar com ela porque o espaço lá para entrar com a porta pequena esse aqui era o chão do banco aí as paredes que eram de forro eu deixei lá não peguei não só arranquei deixei em cima do forro mesmo que eu não tenho onde guardar mas acho que eu vou colocá-las aqui ó fazer uma parede aqui por baixo aqui aqui vai a mesa e depois lá o tanque torneira não para de pingar depois eu vou resolver quando eu colocar o tanque deixa eu abrir esse negócio aqui aqui dentro tá uma bagunça desgranhante você não tem ideia muito bagunçado porque eu falta que eu tava trocando o telhado a gente martela alguns pregos aqui tem muita coisa que é preso no telhado sabe aqui dentro não tem muito espaço então para mim colocar tudo eu tenho que pendurar algumas coisas no telhado e aí fica caindo de acordo com o que vai martelando aí eu catei as coisas do chão não dava tempo de arrumar e só joguei em cima da vez olha aqui e tem as ferramentas também eu peguei as ferramentas emprestado com meu pai para poder fazer isso aqui e essa furadeira aqui é muito ruim para mexer com essas madeiras vocês não tem noção de quão duro que é esse topo aqui quer ver esse daqui e o de lá aqui ó são uma madeira eles parecem muito garibu é muito duro mesmo e ele é grosso eu furei tudo para tudo um parafuso né isso aqui para furar meu amigo foi difícil tá esse daqui também só que eles são menores então vai mais rápido mas ele lá cara o negócio foi osso mas eu me espansei para conseguir terminar pelo menos essa parte parafuso para hoje eu consegui terminar essa mesa cedo para conseguir começar outro vídeo porque o tempo tá acabando a saga do tempo limitado para se gravar vídeo aí fica lá aí é hoje eu vou continuar com aquilo ali deixa eu ver se dá um pouco aqui dá eu tô achando que eu não vou conseguir gravar nem vídeo para cá o suficiente eu já tô postando um por semana pouco para poder não 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 ficar sem vídeo né eu não dou conta de gravar tanto vamos ver se você vai dar conta vai ter vídeo suficiente eu gostei desse telhado ficou bom ele ficou meio torto ali na ponta tá vendo mas enfim importante água chegar lá embaixo eu vou encerrar o vídeo por aqui tá pequeno mas eu preciso trabalhar não posso ficar enrolando eu comecei cedo 6 horas da semana tá vendo aí aí eu vejo vocês no próximo pode ser fui